aleluia, glória a Deus, Pai de Senhor irmãos vamos orar Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os que abençoam a tua obra com seus dízimos, suas ofertas, pedindo a sua recompensa sobre a vida dos teus filhos e filhas abençoa Paisinho querido, todos que desejam abençoar esta obra e todos que tem votos e propósitos com ela é o que pedimos no nome de Jesus, amém amém, queridos, nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta Isaías no capítulo de número 37 enquanto os irmãos falam, queria contar aqui o testemunho da irmã Marluce, lá de Belo Horizonte naquele último ato profético a irmã Marluce estava muito triste, ela já estava separada há quase dois anos e o marido pediu o divócio e havia uma audiência para a separação de bens a audiência estava marcada para terça-feira e o ato profético foi na sexta aqui e naquele momento ela em lágrimas colocou só a aliança dela diante do altar, ela fez ali na sua casa um altar altar a gente faz em qualquer lugar, quando você se dispõe a adorar a Deus aquele lugar de adoração se transforma em altar ela fez um altar e colocou a aliança dela ali e disse, Deus só está a minha porque a dele não está aqui mas eu vou orar porque eu ainda creio apesar de estar marcada a audiência de separação de bens e assinatura do divórcio eu creio na restauração do meu casamento e ela recebeu aquela palavra naquele dia do ato profético aquela oração, quando foi na terça-feira duas horas da tarde, estava ela, o marido o advogado dela, o advogado dele e a juíza, era uma juíza e ela disse que quando chegou para a audiência, o marido já foi perguntando como é que estavam os filhos ela tem três filhos com ele, duas meninas e um menino e ela disse que percebeu os olhos dele meio merejadinho de lágrimas, né ela falou, eu acho que Deus já entrou nesse coração aí aí quando sentaram de frente para o juiz para a juíza, a juíza olhou para ele assim olhou para ela, a juíza experiente que é acostumado a fazer essas audiências, né a juíza olhou para ele assim e falou, você não queria falar alguma coisa não antes de começar essa audiência falar para ela, sua ex-esposa aí ele disse, eu acho que o que eu vou falar não vai adiantar muito não a juíza disse, mas fale ele falou, eu queria saber se ela ainda me quer aí na hora chorava ele, chorava ela, chorava a juíza e aí na hora a juíza disse, então pronto vamos fazer aqui agora, acabar com essa audiência vocês ainda estão casados perante os papéis e naquela mesma tarde ele voltou para casa com a família dele irmãos, quando nós colocamos diante de Deus o que nós estamos passando nós estamos entregando para quem tem poder para resolver é o que nós vamos ver nessa leitura bíblica aqui de Isaías capítulo 37 nós vamos ler a partir do versículo 14 um momento muito angustiante do rei Ezequias a palavra diz recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros você veja que fala as cartas e fala os mensageiros não era só uma carta e não era só um mensageiro e lendo-as olha como era muitas cartas subiu a casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor ele foi para o templo como vocês estão aqui hoje como você que está em casa e está fazendo aí da sua casa o altar de Deus e orou Ezequias ao Senhor dizendo ó Senhor dos exércitos Deus de Israel que habitas entre os querubins tu és o Deus tu somente de todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra inclina ó Senhor os ouvidos e ouve abre Senhor os olhos e olha e ouve todas as palavras de Sennacherib as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo verdade é Senhor que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras lançaram no fogo os seus deuses porque deuses não eram senão obra das mãos de homens madeira, pedra por isso os destruíram agora pois ó Senhor nosso Deus livra-nos das mãos das suas mãos para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor até aqui amados agora se você for ler antes e ver qual era essa situação era uma situação sem saída já viu aquela situação sem saída era uma situação sem saída estava cercada Jerusalém aquele rei vinha com milhares de soldados destruindo tudo que tinha pelo caminho você vê que ele diz ele destruiu os reinos suas terras e seus deuses e ele tinha prometido que o rei Ezequias e todos que estavam lá dentro se não se rendessem ele ia invadir ia tomar Jerusalém ia fazer eles comer suas fezes e beber sua urina olha a humilhação que aquele rei estava passando diante daquela situação qual foi a visão de Ezequias a primeira visão dele foi ele tem mais soldados do que eu o exército dele é mais preparado do que o meu agora qual foi a outra visão que levou ele a ir a casa de Deus o Deus dele não tem o poder que o meu Deus tem ele estava dizendo o meu Deus é que é o Deus vivo como ele disse aqui tu és o Deus vivo de Israel e ele vai então pegando aquelas cartas havia um ajudante de Sennacherib chamado Hapsaqe esse Hapsaqe humilhava o povo demais a humilhação era tão grande que eles estavam em cima das muralhas dos muros de Jerusalém e Hapsaqe falava no aramaico na língua comum deles por exemplo se nós somos nordestinos a gente vai entender melhor a linguagem de um nordestino do que a linguagem de um gaúcho do que um português de Portugal a gente entende melhor o nordestino porque ele fala a nossa língua então Hapsaqe chegava e dizia olhe vocês estão confiando em Ezequias meu rei por onde ele passou ele destruiu tudo é melhor vocês abrirem logo esses portões deixar a gente entrar para vocês serem nossos escravos porque senão a gente vai entrar aí e vai fazer você comer suas fezes e beber suas urinas e aí alguém que estava ouvindo aquilo ali falou para ele Hapsaqe não fale nessa linguagem não que era o aramaico que era uma língua muito popular era um dialeto muito conhecido e ele disse falo sim nessa língua que é para que todos entendam porque o aramaico era entendido por todo aquele povo que estava ali em Jerusalém é tanto que Jesus na cruz ele falou Elohim, Elohim, Labaco, Sabaco, Tani falou em aramaico dizendo pai meu, pai meu porque me desamparaste então naquele momento a fronteira grande então cada pessoa que estava ali recebia as cartas e corria lá para Ezequias ou seja para o rei só chegava notícia ruim você vê que ele foi para o templo depois que ele estava com muitas cartas na mão aquelas cartas certamente vinham dizendo olha o tempo está acabando nós vamos esperar só até amanhã e naquele dia olha é só até hoje viu se você não abrir os portões para a gente entrar nós vamos invadir nós vamos derrubar tudo e naquele momento Deus manda o profeta depois que ele chegou do templo do palácio Deus manda o profeta Isaías dizer para ele e a palavra de Deus ela foi categórica Deus disse para ele assim ele não mexeu com você não ele mexeu comigo sabe o que Deus estava dizendo estava dizendo quem mexe com o crente mexe comigo e mandou dizer para ele assim olha ele não lança sobre Jerusalém nenhuma flecha meu irmão só Deus tem poder para falar um negócio desse porque tinha milhares de soldados milhões de flechas milhões de lanças carros de guerra cavaleiros acampados ao redor de Jerusalém e Deus disse ele não lança nenhuma flecha e pelo caminho que ele veio ele vai voltar e naquela noite um anjo do Senhor um único anjo matou cento e oitenta e cinco mil soldados assírios um anjo só por aí você imagina o poder de Deus e o rei Sennacherib volta lá para a sua terra e vai para os pés de Ion que era o Deus dele quando ele vai para os pés de Ion ele está ali orando diante daquele Deus certamente chorando falando da derrota dois filhos dele um chega segura ele e o outro sangra ele com a espada e mata ele na presença do rei dele do Deus dele por que que Deus fez isso é para Deus dizer assim é para você saber que eu sou o Deus vivo você por onde passou você destruiu todo mundo agora quando você chegou na casa do crente conversa é diferente na casa de quem me obedece na casa de quem me teme na casa de quem me ama tem proteção tem anjo acampado tem anjo para defender tem ordem do céu para que seja protegido e guardado essa foi a mensagem de Deus para aquele rei e aquilo ali foi uma coisa tão terrível que as pessoas que estavam em volta os reinados que estavam em volta assim como o rei Josafá ficou todo mundo com medo como é que não fica com medo imagina as pessoas que vieram ver o rei disse para os soldadei diz que Ezequias venceu Senaqueribe como é que é vai lá ver aí os soldados vieram os espias quando chegaram aquela ruma de soldado morto falou mas rapaz quando voltou lá falou rapaz não é que os soldados de Ezequias matou todo mundo eles não sabiam que tinha sido anjo ou seja o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai colocar terror no coração daqueles que querem te afrontar eles vão ter medo de você eu gosto de dizer para a igreja o povo não tem mais medo de macumbeiro não tem medo é de crente porque o Deus do macumbeiro é Satanás e o Satanás está debaixo do poder de Deus a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo hoje tem medo é de crente você quer ver uma crente que faz medo é crente de oração quando a vizinha escuta muito de madrugada três horas da madrugada aquela irmã ó Jesus Senhor chega aqui papai toma conta papai abençoa papai cura papai não sei o que ela fica escutando aquilo ali e fala eu hein mexer com essa crente sou doida não ela vai contar para Deus o que eu estou fazendo e só sabe o que vai acontecer Deus na minha vida não mexe com crente tem medo tem temor tem pavor tem um testemunho de uma macumbeira pastor de um templo lá no Rio de Janeiro a macumbeira alugou um prédio vizinha a igreja aí montou um terreiro lá aí a macumbeira fazia os trabalhos de macumba dela no horário dos cultos aí o pastor foi falar com ela disse olha faz o seguinte eu vou eu vou mudar os horários dos cultos e a senhora continue fazendo o seu trabalho aí no horário que a senhora faz porque para não atrapalhar meu culto nem eu atrapalho a senhora nem a senhora me atrapalha ah eu faço a hora que meus orixás mandar eu faço a hora que minhas entidades mandar não sei se seu Deus manda na sua igreja mas no meu terreiro quem manda é os orixás o pastor não, não faço isso não vamos entrar numa culto que eu estou aqui primeiro do que a senhora eu sei que a macumbeira na hora que o pastor mudou os horários do culto ela mudou os horários dela foi para dentro do horário do pastor quando foi um dia o pastor estava numa oração da madrugada lá começava cinco horas da manhã seis horas o pastor está saindo da igreja diga a cena que ele se deparou a macumbeira no chão com as duas pernas esmagaiada por um ônibus ela ia pegar um ônibus caiu na frente do ônibus passou por cima das duas pernas dela quem levou ela para o hospital o pastor o pastor bota ela aqui dentro do carro não está sangrando não quero saber não bota ela aqui vou levar ela para o hospital levou ela para o hospital ela teve as duas pernas amputadas porque as fraturas foram tão grandes que não tinha como emendar amputar as pernas dela acima do joelho e aquela mulher ficou no terreiro ainda recuperou-se uns dias voltou ainda a fazer uns trabalhos na cadeira de rodas mas quando foi um dia o pastor estava fazendo o culto quando a festa chegou o filho dela vestido de branco ela estava preparada para fazer os trabalhos deles lá e não foi ninguém ela pediu o filho para levar ela para a igreja e ela veio para a porta da igreja porque a partir daquele dia o pastor começou a ajudar ela com alimentos porque o pessoal com esse acidente que aconteceu com ela o pessoal se afastou do terreiro dela e aí ela veio quando o pastor chamou para aceitar Jesus veio ela e o filho aceitar Jesus ela veio aceitar Jesus e disse à igreja eu estou aqui para me entregar minha vida a Jesus porque eu reconheço que eu fui castigada por Deus porque eu estava afrontando a Deus e ela tornou-se uma crente daquela igreja entregou o salão e foi morar na outra casinha e o pastor continuou dando assistência a ela o que eu estou contando isso aqui é um testemunho verídico você vê no Youtube esse testemunho contando a história da macumbeira que queria afrontar o pastor mas lá está até errado que fala da queria afrontar o pastor ela não queria afrontar o pastor ela queria afrontar Deus você viu que Deus falou para Josafá e falou para Ezequiel não mexeu com você não mexeu foi comigo quando Samuel foi dizer para Deus que o povo não queria mais ele como juiz sacerdote e profeta queria um rei qual foi a resposta de Deus pode deixar Samuel não rejeitaram você não rejeitaram foi a mim agora diga para eles que nós vamos dar o rei que eles estão pedindo agora o rei vai mandar os filhos dele para a guerra vai cobrar imposto e tudo mais Deus estava dizendo eu sempre dei livramento a vocês mas agora vocês vão ficar por conta do rei vocês sabem o desastre que foi o reinado de Saul o primeiro rei de Israel então baseado nesta palavra debaixo desta palavra nós vamos apresentar a Deus aquilo que nós trouxemos para colocar diante de Deus quem tiver no celular fotografia alguma coisa aliança pode trazer e colocar aqui no altar e nós vamos apresentar a Deus vamos fazer uma oração colocando como Ezequias colocou amor pegue meu celular ali que eu vou apresentar meu celular aqui pode trazer e colocar aqui qualquer situação que você tiver porque não existe nenhuma situação que Deus não resolva não existe nada que Deus não faça você que está em casa nos acompanhando coloque também diante de Deus a sua situação agora coloque para Deus abençoar a sua vida se no seu celular tem a situação pronto você já está assistindo coloque diante de Deus tudo que você está passando fotografias de quem é viciado nome de quem está na dependência das drogas seu casamento sua aliança coloque sua carteira de trabalho coloque tudo na presença de Deus que assim como rei Ezequias hoje nós vamos colocar aqui diante de Deus num ato de fé isso aqui é um ato profético mas é um ato de fé nós vamos apresentar a Deus nesta campanha e Deus vai nos dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória do nome do Senhor nós vamos ungir nossas mãos segura aqui amor pronto amados nós vamos ficar em pé para a gente orar eu vou pedir a igreja que fique em pé estenda as mãos para cá a nossa oração vai ser uma oração de apresentar a Deus cada situação aqui e cada situação dos irmãos que estão conosco na internet e Deus vai operar milagres e maravilhas nós temos testemunho de muita porta de emprego aberta testemunho de muitos milagres muita cura santo Deus eterno e poderoso pai assim como Ezequias naquele dia Deus entrou na tua casa levando aquelas cartas aquelas as frontas senhor que eram os grandes problemas que ele tinha ali era o cerco inimigo pai querido havia perigo havia até cheiro de morte Deus mas o rei Ezequias apresentou ao senhor diante do teu altar pai e aqui está cada situação que chegou aqui e está também nas suas casas nos seus lares nos seus locais de trabalho onde houver uma filha e um filho teu pai nós estamos aqui apresentando senhor cada casamento cada família cada situação senhor tu sabes que aqui tem pedido por saúde tem pedido por restauração tem pedido para que o senhor entre com providência porque teus filhos e filhas que estão aqui estão neste ato profético dizendo eu creio que Deus pode resolver porque ele é o Deus do impossível aleluia e nós estamos aqui dizendo pai para teus filhos que a tua mão já está estendida senhor sobre cada situação dessa e nós sabemos Deus que quando o senhor se levanta do seu trono e estende a sua mão a vitória vem o milagre acontece senhor pai que o senhor possa atender cada desejo colocado aqui diante do teu altar e os teus filhos vão voltar para casa tuas filhas vão voltar para seu local de trabalho para sua casa com uma certeza coloquei diante de Deus a minha situação assim como Ezequias voltou para o palácio e no seu coração reinava paz nós pedimos que reine paz no coração dos teus filhos e filhas a tua paz Deus a certeza da tua providência pai no nome de Jesus nós tocamos aqui senhor em cada um desses pedidos como fosse a tua mão tocando e já abençoando e já resolvendo para a glória do teu santo nome senhor nós profetizamos a vitória em cada uma dessas situações porque tu és o Deus poderoso onisciente onipresente onipotente o Deus que tem o poder para resolver todas essas situações e as que são apresentadas no Brasil e no mundo daqueles que estão assistindo esta live por isso Deus eu peço no nome de Jesus Cristo debaixo do sangue do teu cordeiro atende Deus abençoa Deus teus filhos e filhas para que recebam o milagre a vitória para que o teu nome seja glorificado Jesus Cristo disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que meu pai seja glorificado e nós queremos glorificar teu nome pai então atende as petições aqui colocadas para a glória do nome santo do teu filho amado Jesus e a igreja em concordância diz amém eu creio eu creio eu creio diga eu recebo eu recebo eu recebo que vem de Deus em nome de Jesus Cristo pronto amados nós vamos dar o nosso deixa aqui ainda vocês vem já pegar vamos dar o nosso gritinho os pedidos que estão aqui escritos em folha de caderno se quiserem colocar na arca aqui na nossa arca aqui tem muitos pedidos aqui que depois nós vamos consagrá-los a Deus os irmãos quiserem podem colocar aqui os pedidos né então vamos pegue na mão de quem está do seu lado e diga sim para Deus diga sim para Deus somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus queridos que a graça de Deus o poder de Jeová o imenso amor de Jesus as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre e os abençoados dizem amém palmas para Jesus Cristo Deus abençoe a igreja podem vir pegar seus objetos quem sentiu desejo no coração de colocar os pedidos aqui podem colocar em nome de Jesus Deus abençoe você que está na internet nos acompanhando que o Senhor abençoe você e sua família inscreva-se no canal dê o seu joinha ajude o canal a crescer amém